Olá meninas, sabias que este mês temos grandes promoções na marca Lola, na nossa loja online? Temos 3 packs promocionais, um para cabelos ondelados, um para ajudar num crescimento saudável e um para cabelos encaracolados. Eu vou-te falar um bocadinho sobre eles para perceberes qual é o mais indicado para o teu tipo de cabelo e também te vou dizer o preço deles. Bem-vindo a mais um vídeo da Shampoo Portugal, somos especialistas no teu cabelo. A pergunta desta semana é da Vera Gomes. A Vera pergunta em relação à Steampot se devemos deixar água no depósito ou se temos que mudar. Depende da frequência com que usas a Steampot. Primeiro de tudo, deves de utilizar sempre água destilada, porque senão vai ganhar calcário e vai avariar. Depois é assim, se utilizares a tua Steampot 2 em 2 ou 3 em 3 dias, não tens de estar necessariamente a retirar a água. Agora se utilizares só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, convém tirar. Mesmo que uses 2 em 2 ou 3 em 3 dias, convém de vez em quando tirares a água e lavar o depósito para ele não ganhar calcário. Se tiveres alguma pergunta, coloca nos comentários em baixo, depois respondemos no próximo vídeo. E agora vamos às nossas gamas promocionais. Vamos começar com a gama Rapunzel. A gama Rapunzel é uma gama para crescimento de cabelo. O que é que acontece? Ela não te vai fazer crescer cabelo. Ela vai-te proporcionar um ambiente saudável para o teu cabelo crescer mais rapidamente. Mantenha as tuas pontas fechadas para não teres tanta necessidade de fazeres corte, porque quanto mais cortas o cabelo, menos vês o crescimento. Ela tem 3 produtos. Tem o xampum. O xampum é o xampum lavante e ativador de cor-cabeludo. O que é que acontece? Ele vai ativar a tua circulação para te fazer com que o teu cabelo cresça mais rapidamente. Depois temos o tónico. O tónico é dos produtos mais importantes da gama. Vais colocar no teu cor-cabeludo e já não passas por água. É ele que te vai dar as vitaminas para o teu cor-cabeludo se manter saudável para teres um crescimento mais rápido. E temos o leite. O leite é para pôr só o meio e pontas. O que é que ele vai fazer? Ele vai-te selar as pontas, vai-te manter o teu cabelo mais saudável, as pontas mais fechadinhas para não teres tanta necessidade de corte. E agora vou pôr aqui e vamos passar à gama dos ondulados. Que é esta. O que é que acontece? Poucas marcas têm gamas para cabelos ondulados. Quase todas elas são para cabelos encaracolados. Depois o que é que acontece? Elas acabam por ter uma definição muito forte e o cabelo ondulado acaba por cair e não ficar bonito. A Lola tem a gama de cabelos ondulados que tem estes três produtos. Ela tem xampum, tem o condicionador e tem o creme texturizador. O xampum, lavas com o xampum normalmente, colocas o condicionador, passas por água e depois colocas o creme. O creme é o que te vai dar aquela onda bonita ao cabelo. Colocas o creme e já não passas por água. Este é o dos ondulados. E agora temos os meus cachos Minha Vida, que é mesmo para cabelos encaracolados. Que é este. Também tem três produtos. Ele também tem o xampum, o condicionador e também tem o creme que não passa por água. Funciona exatamente como o dos ondulados. Lavas com o xampum, colocas o creme e depois colocas o creme, não, o condicionador e depois colocas o creme que não passa por água que é o que te vai definir os três, os teus caracóis. É uma gama para cabelos mais encaracolados, para cabelos frisados. Em relação aos valores, a gama de ondulados tem um valor de 22,50€, a dos encaracolados 23,50€ e a Rapuzel 16,95€. Esta promoção estará disponível até ao final do mês ou em relação ao stock existente. Não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativa as notificações, faz um like, passa na nossa loja para ver as nossas promoções. Um beijinho e até à próxima. Obrigada, somos a maior loja em Portugal, exclusiva em cabelos.